O curso de fonoaudiologia promoveu a aula inaugural do semestre. O tema não poderia ser mais atual. A polêmica sobre o jogo virtual conhecido como baleia azul. O Brasil é o oitavo país no ranking de casos de suicídio. Nos últimos anos, a incidência em crianças e adolescentes aumentou 27%, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. O assunto foi tema de debate neste sábado, durante a aula inaugural do curso de fonoaudiologia da PUC Goiás. Hoje está sendo necessário o esgotamento dessa discussão, porque temos adolescentes na universidade, temos mães, alunas, que têm filhos em casa. É um tema que vai refletir, que muito provavelmente eles vão bater no nosso consultório futuramente, e principalmente para conscientizá-los que as mídias digitais influenciam no processo de conhecimento deles, no processo de ensino e aprendizagem dele. A aula inaugural é um momento de interação entre alunos e professores. Promove também a troca de experiência. É importante que os alunos de fono, os alunos de enfermagem, da psicologia, saibam que o outro curso está fazendo, todos trabalhando com o mesmo objetivo, de formas diferentes, e é importante que isso seja conhecido. Durante o evento, duas profissionais renomadas da área de psicologia e psiquiatria conversaram com os estudantes. A psicanalista Andréia Lobo falou sobre a influência das redes sociais na vida de adolescentes e das crianças. A criança não brinca mais, ela é brincada pelos jogos, mas ela não brinca, ela não tem aquela troca que a brincadeira traz, porque é ela e a máquina. E isso está fazendo a criança ficar cada vez mais isolada, cada vez mais afastando do ciclo familiar, afastando do social. Então, quando hoje você pergunta, vamos lá para a fazenda da vovó? Vamos. Ah, tem internet? Não, então não vou. Então, isso está trazendo grandes problemas. E a psiquiatra Lucena de Cássia apresentou dados sobre o aumento de casos de suicídios. Acho que a nossa grande luta hoje é falar sobre suicídio, e falar que a maior causa de suicídio hoje são as doenças mentais. A associação de suicídio com doença mental é altíssima. Isso gera suicídio, como também gera violência. Crianças que matam outras crianças, essas coisas que a gente vê de entrar em escolas, atirarem. Aquilo tem uma história antes, não começou do nada. Nada começa do nada.